Bom dia, daremos início à 24ª sessão pública originária de distribuição de processos de 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Estamos agora à distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500, 0032, 81, 2023, 42, leilões de energia existentes, e o processo A-1 e A-2, de 2023, destinados à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração já existentes. Vamos ver o sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 2, processo 48.500, 0019, 97, 2023, 13, requerimento da sua empresa. Administrativo, protocolado pela açucareira Quarta S.A., com vistas à excepcionalização de quantidade de sistemas de medição para faturamento das usinas termoelétricas, barra grande, lençóis e barra grande 2, e transferência de energia entre essas usinas, por meio da interligação dos seus barramentos de 3,8 KV. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 3, processo 48.500, 0037, 87, 2021, 90. Recurso administrativo, depósito pela distribuidora Roraima Energia, em face do despacho 3.321, 2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, S.A.F. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 4, processo 48.500, 0011, 26, 2023, 91. Recurso administrativo, depósito pela Mineração Taboca, S.A., em face do alto de inflação nº 7, 2023, elaborado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 5, processo 48.500, 0054, 03, 2022, 54. Recurso administrativo, depósito pela Laticínios, Quileite e LTDA, em face do despacho 2.213, 2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, S.A. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 6, processo 48.500, 0065, 05, 2022, 97. Recurso administrativo, depósito pela Sra. Elza de Souza Leite, em face de decisão da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, a SESP. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7, o diretor Fernando Luiz Mosa Fernanda Silva não passa para o sorteio do item 7, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 7, o processo 48.500, 00, 02, 74, 2019, 11, pedido de reconsideração e depósito pela Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, C3ET, em face da resolução autorizativa nº 14.718, 2023. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 8, o diretor Elvio Neves Guerra não passa para o sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 8, o processo 48.500, 00, 68, 92, 2022, 61, pedido de reconsideração e depósito pela MES 4, NGSA, em face da resolução homologatória nº 3.206, 2023. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 9, o item 9 será redistribuído por conexão ao processo 48.500, 00, 73, 18, 2022, e 2, 21, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra na 35ª Sessão Público Ordinária de Distribuição de Processos 2022, tendo em vista o artigo 4º, inciso 2º da norma de organização anel nº nº 18, 89, ao processo 48.500, 00, 01, 28, 2023, 63, pedido de impugnação apresentado pela Enercasa Energia Caioá, Caioá, é isso, S.A., em face da decisão emitida pela Câmara de Comerciação de Energia Elétrica. Esse, então, foi o meu diretor Elvio. Item 10, processo 48.500, 00, 61, 76, 2020, 12, declaração de utilidade pública para em favor da área geração de energia Santa Luzia SPLTDA para fins de desapropriação das áreas de terra destinadas à área de preservação permanente necessárias à implantação da pequena Central Hidroelétrica Santa Luzia, vamos ao sorteio, diretor Elvio Neves Guerra. Item 11, processo 48.500, 00, 12, 76, 2023, 51, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA das áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora matutina e para fins de servidão administrativa das áreas de terra necessárias à implantação do acesso à estação repetidora matutina, vamos ao sorteio, diretor Ricardo. Item 12, processo 48.500, 00, 17, 83, 2023, 39, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Açucena Solar Energia TDA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Açucena Arinos 2, vamos ao sorteio, diretor Fernando. Item 13, processo 48.500, 00, 32, 50, 2023, 91, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética de Pernambuco, a Neo Energia Pernambuco, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição Mundaú, Conexão Brejão, FIC, 02, P7. Vamos ao sorteio, diretor Ricardo. Item 14, processo 48.500, 00, 32, 11, 2023, 94, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da iniciativa em favor da Enel Distribuição Ceará e das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Pacajus e Itaú-Eira. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 15, processo 48.500, 00, 33, 02, 2023, 20, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Central Fotovoltaica Açú-Sol-16, RTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Açú-Sol-Açú-3. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 16, processo 48.500, 00, 28, 95, 2019, 21, alteração a pedido da resolução autorizativa nº 8.149, 2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Neo-Energia Vale do Itajaí, transmissão de energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Curitiba-Blumenau na subestação Joinville-Sul. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 17, processo 48.500, 00, 28, 93, 2019, 31, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa nº 9.170, 2020, que alterou a resolução autorizativa nº 8.079, 2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Neo-Energia Vale do Itajaí, transmissão de energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Itajaí-2-Biguassu. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 18, processo 48.500, 00, 31, 22, 2023, 48, Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Poços de Caldas, transmissora de energia LTDA. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Os processos distribuídos nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 24ª sessão pública ordinária de distribuição de processos 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.